Quanto tempo você vai ficar afastada do trabalho após você fazer a sua mamoplastia, sua mastopexia sem prótese? Pessoal, você que chegou aqui agora no nosso vídeo, no nosso canal, você vai entender como é o pós-operatório e quanto tempo você vai precisar ficar afastada. Então, esse vídeo é muito bacana porque você vai conseguir já tirar muitas dúvidas. Então, curte ele aqui, se inscreve no nosso canal e manda para alguém que quer saber também, quer se planejar para a sua cirurgia. Se tem duas coisas que uma mulher tem que entender em um pós-operatório de cirurgia plástica, é uma que ela vai ter uma cicatriz e a outra que ela vai ter que precisar guardar um tempo para poder repousar, para que a sua cirurgia vá bem. Então, isso é de fundamental importância. Doutor, como que eu vou saber isso? Como que eu vou planejar? A primeira coisa que você tem que entender é, quanto melhor você planejar a sua cirurgia, mais rápido você se recupera. Como assim, doutor? Se a sua cirurgia é bem planejada, se você chega desinflamada para operar, se você chega dentro do peso, a chance da sua cirurgia ocorrer tudo bem, do pontinho sincatrizar tudo certo, de você não sentir dor, de você se sentir melhor para se recuperar, é muito maior. Então, o sucesso da sua cirurgia começa antes já, já começa no seu empenho e no seu cuidado com o seu corpo, porque como que você vai comer, o que você vai beber de água, como que você vai repousar, tudo isso vai interferir, como que o seu corpo vai estar preparado ou não para a sua cirurgia. Então, se você quer se recuperar rápido, se prepare para ela, desinflame o seu corpo, procure uma equipe treinada para isso, e a gente está aqui para cuidar de você, tá bom? O que você tem que entender? Quando a gente está falando de uma mamoplastia redutora, ou de uma mastopexia sem prótese, a gente vai precisar retirar pele, e a gente geralmente tem que subir esse bico do peito, porque essa mama está toda caída. Então, a gente ganha uma cicatriz ao redor da areola, descendo de uma cicatriz pequena embaixo. Antigamente, essa cicatriz era grande, né? Ela, talvez, em alguns casos, unisse no meio e unia na lateral. Hoje não. Hoje a gente tem uma técnica rebuscada, moderna, que faz a cicatriz ser pequena, a short scar. Doutor, tem como ser uma cicatriz mínima? Tem como ser só a cicatriz embaixo? Não, porque se você tem flacidez, se sua mama é caída, a gente precisa corrigir essa flacidez, a gente precisa retirar a pele, então a gente ganha essa cicatriz em pirulito, que em Tzinho, tá? E aí, a grande pergunta, que é o principal, qual é? Doutor, quanto tempo eu vou precisar ficar longe do trabalho? Isso vai depender do quê? Vai depender do seu tipo de trabalho. Então, já no primeiro dia da cirurgia, no dia da sua cirurgia, você já vai poder fazer esse movimento aqui, o cotovelo vai poder ficar na altura do ombro, então você vai poder comer, você vai poder escovar seus dentes, você vai poder se higienizar sozinha, você vai poder pegar um livro, um prato de comida, um computador, coisas pequenas que tenham pouco peso, então isso já vai te dar uma independência, é diferente no passado, onde a paciente ficava com o braço preso o tempo todo, não é isso? Pois é. Então, isso faz com que você já possa já ter essa sua independência, onde 70, 80% das suas atividades diárias, cotidianas, já vão depender somente de você. obviamente que você vai ter que dormir de barriga para cima, obviamente que você não vai poder dirigir nos dias iniciais, mas toda essa outra parte você já vai poder fazer. Aí vamos lá, vamos entender, se você tem um trabalho administrativo, onde você trabalha no celular, no computador, com certeza você já vai conseguir fazer muita coisa já na primeira semana. Você não vai precisar se afastar tanto do seu trabalho assim. Caso o seu trabalho seja um trabalho mais braçal, como arrumar uma casa, precisar varrer, fazer uma comida, então esse tempo ele se estende. A gente tira os pontos com 15 dias, 15 dias é a média que a gente tira os pontos, entre 15 e 21 dias. Com 21 dias, você já está na academia, trabalhando membros inferiores, e com 15 dias, você geralmente já consegue fazer uma caminhada, você já consegue fazer outras coisas que você não estaria fazendo nessas duas semanas iniciais. Pegar peso com o braço, varrer uma casa, um trabalho mais braçal, que exige mais força, que exige mais dos seus membros superiores, isso aí você vai fazer lá entre 3, 4 semanas. Então por isso que a gente fala, se você vai bem, se tudo cicatriza bem, sua recuperação vai mais rápido. Se o seu trabalho é administrativo, então com certeza na primeira semana, você já vai conseguir fazer muita coisa. Esse vídeo é muito bacana, porque ele já te dá muitas informações que você precisa, então se você gostou, curte ele, compartilha ele, e se inscreve no nosso canal, porque todas as semanas a gente está aqui falando sobre isso. E o mais importante, a gente está no Instagram, no Instagram a gente mostra os bastidores das consultas, a gente mostra as nossas cirurgias, então segue a gente lá também. Qualquer dúvida que você tiver, é só avisar, comenta aqui que a gente vai ter a satisfação de tirar ela. Um grande abraço, vem com a gente!